E aí Oi família É esse marco não me se pica-respeca antes de não começar a seguir família escreve no canal ativo assinado e toda notificação para você notificar tudo isso aqui no post e no canal família família também quer esquecer de meter like família meter like é bastante família e comentem qualquer coisa no comentário e deixem uma opinião sobre o vídeo e deixem sens se que eu acho que não é do poder mudar o que é que eu acho que não faz o melhor e para não melhor mas ninguém é perfeito e nunca está fazendo isso perfeito e cada vez mais a ver se melhor mas é para morrer é um coxa ok já vou deixar aquele like já vou deixar aquele comentário se não gostar e pica-respeca nunca que a terceira pessoa foi uma lição sem falar sobre live de 3 mil quilos o dia que 3 mil quilos faz um live de insultos caboverdeanos e está fala mal de caboverdeanos realmente é uma coisa muito rara ele sai metendo sangue é verdeano na mente e mas em família estuda ele é de caboverde e apesar da ansiedade ele tem um laço com o caboverdeano enfim com o caboverdeano se que ele é caboverdeano se que ele suporta o trampo e se que ele gosta do trabalho mas que ele gosta você entende é que para mim você está bem nem é que não falam mal de pessoas até se um fazia mal é que tudo que está paga preço foi aquele um que fazia mal que ele não fazia mal tem que falar dele realmente vou até falar de tudo pessoas que tem nada a ver e pessoas que sabem o que passa e vou até falar e tenta para o povo caboverdeano para baixo e na mídia é uma coisa muito forte se tem pessoas que falam que o caboverdeano você está fazendo algo de errado mano tem que estar dizendo quem é que fazia algo de errado para as filhas que você está passando ok mas mas você não quer o caboverdeano fala tudo guinês estudo angolano tudo português e o caboverdeano você está apoiando ele realmente tem pessoas que estão apoiando mesmo tem pessoas que estão descrebilizando o trampo tem que falar do trampo que ele é normal e eu tenho que dizer que o primeiro líder é o que ele disse e a minha amiga fazia nada eu entendo muito as pessoas que estão fazendo nada que você tem que estar caboverdeano de repente não sei o que é que passa você está louco mano e eu tenho que suportar esse caboverdeano caboverdeano eu tenho que gostar do conteúdo para se suportar se as minhas dicas as minhas dicas as minhas dicas e as minhas dicas e se suportou tem que estar espalhando aquele momento da antiga e que as pessoas se suportam de verdade as pessoas que não familiarizam com o trampo e por isso que tem pessoas que sabem não sei o que é que passa realmente que você ataca caboverdeano com ódio assim você entende? é uma coisa anormal ainda espalhando tem muita pessoas que entendem o que é que passa realmente que caboverdeano você te prejudicou que você não fala mas de tudo caboverdeano e eu falei o meu único caboverdeano que suporta ele é MC Preu Preu que deu moral mesmo na música é MC Preu Preu que põe ele na fama que põe ele na posição pegar ele na rota e me dá-me aquele pensamento que eu tenho sobre caboverdeano é um pouco negativo mas tem muitos caboverdeanos que até fazem muitos cheques também nunca sei o que eu falei mas é errada mas é direto você entende? tudo tem um lado tudo tem outro lado você entende? vida tem dois lados estoura tem dois lados nunca sei o que passa realmente e se eu não sei o que continua te repite caboverdeano é que é santo aquilo é que é santo não é que é santo estoura continua te repite ainda porque ele viu que passa e não se entrega a sua própria conclusão e para aquele quilo o que é que eu falei sobre caboverdeano para a experiência própria e já conviveu com um monte de pouco se eu falei isso que tem na área que eu falei ok? queriamsumar.com.mc não sei de começar ainda da conta no próximo vídeo obrigado queriamsumar.com.mc tamo junto também nunca que vos esqueces sempre me comentas compartilha deixa aquele like para fortalecer mas pisar família que vos esqueces de comentar e de interagir comigo no comentário e de interagir mais por teres vídeos mas fudido para bom e para todas as pessoas que te acompanham acredita no meu sonho sempre que a mulher acabou de desistir se nunca sempre é capaz Deus abençoe-nos nos mocos nos sentem a caminho certo todo o Cabo Verdeano luta para não conquistar o Cabo Verde a nossa junta luta contra ele até o próximo vídeo ok? Angolano amei tudo menos Cabo Verdeano Brasil me ajudou mais que Cabo Verde Brasil me ajudou um milionário brasileiro Winderson Nunes me ajudou Winderson Nunes milionário brasileiro me deu featuring em canto Cabo Verdeanos igual a eu nenhum like dá nas minhas merdas nenhum like me dá enquanto brasileiros milionários faz música comigo me ajuda me partilha brasileiros me ajudou e ele é milionário ele nem precisava de me ajudar mas ele me ajudou Cabo Verdeanos igual a eu nenhum like me dá merda sou um Cabo Verdeano nega toma bloco toma bloco toma bloco mas é toma bloco a isha em camiste de Cabo Verdeanos pra nada basta tem minhas guinenses que te apoiam basta eu tenho meus portugueses que me apoiam basta eu tenho meus angolanos e brasileiros que me apoiam eu tô fixe eu tô fixe meus moco mesmo Cabo Verdeanos só o murale que vocês têm com orgulho eu sou Cabo Verdeano sangue Verdeano com micachupa grogo obrigado tudo guinense tudo guinense que te ajudam obrigado obrigado tudo angolano obrigado obrigado todos os angolanos todos os guinenses todos os brasileiros obrigado 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 eu amo vocês eu amo vocês eu fico olha fico de joelho mesmo obrigado todos os guinenses que partilham a minha cena que me apoia obrigado todos os brasileiros que me seguem e que me apoia obrigado todos os portugueses que me seguem que me apoia ok eu sou muito grato pra tudo que guinenses angolanos portugueses brasileiros fizeram por mim eu fico de joelho por vocês mesmo eu fico de joelho mesmo se eu estou nessa casa aqui é por causa de portugueses e guinenses e brasileiros é não é Cabo Verdeanos é não é Cabo bandeira azul pego essa bandeira azul limpeira azul eu nem gosto de azul eu gosto de vermelho mesmo a minha cor favorita é vermelho por isso que nem gosto da bandeira de Cabo Verde ok nem gosto de bandeira de Cabo Verde é feio eu gosto de vermelho ok ok papo reto yo papo reto nega papo reto nega xiii papo reto nega toma bloque já destruí fiquei boa dá tempo a falar esqueci que eu tenho que bloquear ao mesmo tempo que eu estou a falar agora deixa bloquear mais pessoas falei todo mundo que está a meter bandeira de Cabo Verde será bloqueado todo mundo que meter bandeira azul será bloqueado foca essa bandeira ok vou bloquear todos mesmo Verdeanos verde raça mas falso que tem Cabo Verdeanos vocês tem má reputação Cabo Verdeanos tem má reputação nenhum ganqueiro toma aí todo mundo que está a meter bandeira Cabo Verde Yangti te bom se bloqueou te bom se bloque te bom se bloque te bom se bloque você é muito trevido toma te bom se bloque toma ali não espai bandeira que eu ver ali na estódia na tugas nunca já toma aí toma aí bloque toma bloque bandeira azul bandeira azul de merda bandeira bandeira azul oh foda-se foda-se oh não vem fazer fazer pedido para entrar no meu live para depois rejeitarem o meu pedido ah porque vou vos dar bloque ok pensem o que e mais uma vez vou dizer obrigado obrigado todos os portugueses e guinenses e angolanos e brasileiros e santumenses que me ajudam ok ok eu sou pátria mesmo portugal mesmo portugal essa roupa é portugal que me deu tudo que eu tenho é portugal todo o Gucci Versace todo o dinheiro que eu fiz na minha vida foi com portugueses e guinenses e brasileiros nunca fiz nada com Cabo Verdeano não tenho nada que é um Cabo Verdeano só prego 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 é um Deus é um Deus para mim mesmo ele é o único anjo Cabo Verdeano que me ajudou ele é o único mesmo prego prego mesmo meu Deus mesmo ele é o meu anjo mesmo ele é meu anjo mesmo prego prego o único Cabo Verdeano que me meteu numa posição de fazer dinheiro ou numa posição de ganhar fama Cabo Verdeanos nunca me deram fama nunca me meteram numa posição para fazer dinheiro nunca nada 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 já fiz negócio com guinenses que já fiz dinheiro já fiz negócio com angolanos que já fiz dinheiro já fiz dinheiro dinheiro com portugueses com portugueses milhares de euros não tenho numa memória eu fazer dinheiro com Cabo Verdeanos nunca vendi com Cabo Verdeanos nunca fiz nada com Cabo Verdeanos nunca porquê? porque Cabo Verdeanos é só caloteiro dá geles nem traz aquilo por isso que Cabo Verdeanos é um mundo de business ninguém quer fazer negócio sério com Cabo Verdeanos Cabo Verdeanos Cabo Verdeanos quer dizer ah bom eu mesmo desse tópico mesmo acho que já falei mais que suficiente deste tópico aqui acho que já falei mais que suficiente já falei mais que suficiente vocês já entenderam tudo que precisam entender eu não tenho mais nada para falar sobre esses people de Cabo Verde chupa de pilas só que gozão que tem eu essa esse meu comportamento de ser gozão e que 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 eu aprendi com Cabo Verdeanos porquê? isso é uma cena que já está no meu sangue estás a ver? por isso que até eu tenho esses certos defeitos em mim que eu adotei já é do meu sangue Cabo Verdeano até eu mesmo tenho problemas em mim que é culpa de Cabo Verdeanos já até os certos negatividades que eu tenho dentro de mim é por causa dos Cabo Verdeanos já que eu sou assim estás a perceber má influência não...